Muito bem, hoje aconteceu no país as boas-vindas para as professoras e também educadoras da Escola Municipal e também do SEMI. O que me nota ao prefeito César? O prefeito César, a gente hoje, uma reunião, um encontro de boas-vindas para os nossos professores da Escola Municipal. E o senhor se me presente sempre, porque esse ano, ano 2006, um ano, como o senhor falou na reunião ali, um ano de decisão, né? Ah, sem dúvida, um ano desafiador, teremos aí oito novas creches para serem entregues à população, duas foram entregues já no final do ano passado, começam as aulas agora já a partir de segunda-feira. Teremos a inauguração e a entrega da Escola Antônio Lustosa, que é um outro investimento muito grande que nós estamos fazendo. E diante de todos esses desafios, essa nova realidade, essa demanda de novos professores, professores que estão integrando agora, a partir de agora, a nossa rede municipal, é muito importante momentos como esse de integração, de confraternização e principalmente de orientação geral, né? Onde a gente acaba tendo a oportunidade de nos dirigir aos professores, os palestrantes acabam também trazendo informações novas, reciclando, estimulando, incentivando os professores a refletir sobre a realidade educacional e com isso, diante de todos esses esforços, sempre buscando aprimorar e oferecer cada vez melhor qualidade para as nossas crianças dentro das salas de aula. E ano 2016, como o senhor falou, a inauguração da Escola Antônio Lustosa, muita oposição falava que esse projeto, essa escola, ia ser do papel. E agora, próximo inauguração, com certeza, vai ser um marco histórico, né? Ah, vai ser um grande feito. A oposição que falava isso é porque tem o hábito de medir com a própria régua, né? Eles, que ficaram tantos anos no poder, prometeram por tantas vezes a Escola Antônio Lustosa, nunca tiraram ela sequer do projeto. E nós, em pouco tempo, conseguimos resolver os impasses que tinham sobre o terreno, viabilizamos o recurso, estamos construindo ela integramente com recursos próprios da Prefeitura e ainda esse ano vamos inaugurar essa que vai ser a mais nova, a mais moderna e maior escola do nosso município, um novo ponto de referência em relação ao ensino público aqui em Guarapuava e certamente uma grande referência para o Paraná. Então, vamos lá.